Música Nem o Cleuson sabe o que é, ainda que ele vai ver agora Então a gente também não viu Faz dois dias que eu não... Acabaram de pintar o corrimão e a Emely pegou no corrimão Acabaram de pintar o corrimão E essa é a parte que o homem falou pra vocês Faz mais três aqui Ou seja, esse empreiteiro salvou aí três aluguel Três alugueis Três alugueis Porque a gente aqui, a gente praticamente não ia fazer nada Ia ficar uma... Telhado Telhado, é E aí ele falou, por que não faz uma escada A gente faz o acesso aqui E é só dividir E ficou ótimo, é Deve estar um vento danado E olha o empreendimento lá também, olha E é igual aqui, né? É, então A gente começou aqui Ali tinha o terreno tudo E começou Levantaram junto Levantaram também Gente, aqui a gente tá muito perto do metrô, né Marcos? A distância do metrô dá quanto aqui, mais ou menos? Andando com preguiça, dez minutos Andando sedentário igual eu, dez minutos Esse daqui não é uma kitnet não Essa coisa é uma... Vamos começar da linha? Da última? Vamos, vamos Vamos Gente, é grande Vocês não estão vendo aqui Mas eu tô esticando o pescoço aqui, viu? Ó, essa aqui eu não tinha visto, ó Tá vendo? Já fez a textura Essa textura? Olha que bacana Ah, não tá pintado aqui? Ainda não A minha já tava pronta Olha a textura A gente tá decidindo Olha que legal, gente Aí aqui tem a... Até as kitinetes de cima, né? Nossa, olha o tamanho disso aqui Essa aqui é o que você falou Que era no conceito aberto, né? E essa aqui ele falou que era a menor Essa é a menor? É Olha isso, pessoal Quantos metros tem aqui? Aqui tem mais ou menos Vinte e dois e meio Vinte e três metros Nossa Gente, mas é muito grande Olha isso, gente Nossa, é muito grande Nossa, ficou bem legal Olha o banheiro Ah, o gabinete que ele colocou Que inclusive é o gabinete Que a Emile quer que compra, viu? A Emile vai adorar ver isso daí, ó E ele é super barato, não é? Foi cento e cinquenta reais Cento e cinquenta reais Aí, gente Cento e cinquenta Vamos mostrar um pouquinho mais ele Olha aqui, pessoal Olha aí o espelhinho O espelhinho tá aqui Aí ele é colocado aqui o espelho Sem um azulejo Sem um azulejo Vai ficar só na texturinha E aí a gente vai fazer o espelho E já tá no chave Pessoal, você vê quanta coisa a gente aprende nesses vídeos O quanto é bom pra gente também Eu tô brigando O brigando que eu falo é conversando com a Emile O tempo inteiro pra gente fazer isso Vamos pôr direto no espelho e acabou Não, vai dar problema Gente, ela quer fazer o tal do revestimento No banheiro inteiro No banheiro inteiro a gente vai gastar muito E isso não vai deixar de alugar ou alugar mais O empreendimento Eu acho que tem um lugar pra ele Que é essa situação aqui Por exemplo Ele fosse todo branco Aqui faria sentido você ter esse acabamento Como a Emile quer Como a gente já fez aqui Colocou um acabamento Colocou um revestimento Que deu uma diferença Você não olha e vê aquela palinha de contínua Aqui ele já tem uma Já quebra, né? Já fez uma gracinha Você pode economizar aqui Então como a gente pegou um preço super legal 60 por 60, né Cláudio? 30 por 30 30 por 30 A gente pagou 20 reais cada plaquinha Você vê, aqui vai pouco mais do que uma E já fez uma diferença grande Ou seja 30 reais vocês já fizeram tudo isso daí É, coisa de 30 reais 30 reais Olha a gente 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 40 reais Você vê que uma coisa de 40 reais Faz toda a diferença aqui A diferença você pode economizar Nesse acabamento aqui Já colocou os perdiados E isso até em foto Né? No anúncio Quando você vai fazer foto no anúncio Olha, ó Pra vocês que estão vendo pelo vídeo Tá aí, ó Ó, o Marcos vai sair, ó Dá uma olhada, ó Olha como é que fica diferente Uma imagem, entendeu? Se fosse uma coisa toda branca Assim, ó Por exemplo Olha aqui, ó É Olha a diferença Olha só Você vê? Às vezes uma coisa baratinha Que você pensa que Ah, não vai fazer nada É um detalhe Hoje eu quero, inclusive Essa bancada de pedra Olha a soleira A soleira a gente está acostumado A colocar com a soleira Nossa, é verdade Olha aí Pode ser uma soleira em grande O quê? De 34 centímetros? São tudo coisas que a gente Está aprendendo com vocês Aqui também, ó Olha aqui, ó A soleira, ó Bem pequenininha Já não deixa passar água De lá pra cá Centímetros E a gente vai colocar a box, tá? Vai colocar a box A gente vai colocar a box Então é que Sim, sim Vamos pra terminar tudo A gente vai colocar a box de vidro Bacana Bora ver as outras, então Que agora eu estou curioso Pra ver, meu Aqui ficou muito bacana Aqui em cima E muito E muito arejado aqui, cara A gente foi esquecendo Colocar uma janela grande Pra entrar uma boa luminosidade E ficar um ambiente arejado Gostoso pra pessoa Que está Que não se viu Que não se viu Que é aquela sobrevissão Vamos entrar lá A estrutura é bem próxima Da outra Nossa, é igualzinha a outra A outra que ela ficou Invertida Ficou um pouquinho maior Ela só ficou um pouco menor, né? Sabe o que eu ia falar? A gente conversa muito De projetos Todo mundo fala Que tem que ter a tal Da janela Pra ter ventilação cruzada Que não tem Ventilação cruzada E é super ventilada Então, se você tem um espaço Que, ah, eu não vou conseguir fazer Ou vou ter que fazer igual nós A gente fez um posto de luz Justamente por conta da Iluminação e a ventilação Aqui, ó, gente Tem uma porta Imagina ela na frente O banheiro Mas o conceito é aberto, né? É por isso que Olha o espaço que fica bacana Você pode ir pra um sofá Aqui, ó Com uma televisão lá Ou tem um sofá Você consegue Dividir o espaço Aqui você põe a cama Ou fazer um drywall Aqui, o inquilino E fazer uma O armário Verdade O armário dá pra fazer a divisão Ficou muito bacana O que, inclusive Já puxando o assunto Vocês vão no bilhado O bilhado A gente vai colocar O bilhado lá O fogão A geladeira Colocar a cama Vai ter o painel E aí Normalmente a televisão É muito pessoal, né? Cada vez na televisão Mais básica Quando volta na televisão Então vai ter o painel Tem o suporte E vocês vão entregar o painel E raramente as pessoas Entregam o painel, né? Mas é uma forma De você cuidar, né? Porque se você coloca o painel Já vai ter um padrão ali A pessoa não vai ficar furando Já é uma forma também De cuidar da parede Ou seja, a gente acha Que a gente está gastando Com o painel Mas começa a ir organizando Para os nossos filhos, né? Exato Tudo é investimento, né? Você trata com carinho O ambiente Para a pessoa Que for ao gato Ela se sinta bem no ambiente Não é simplesmente Ela vem em algum lugar E está Não Fica em qualquer lugar Quanto mais tempo A pessoa ficar Com a gente É interessante para eles também Gente A gente gosta de estar mudando Toda hora também de lugar E tal A pessoa se adapta Próximo do metrô Então Do lado do metrô Do lado do metrô Isso aqui, olha Olha o meu slide Qualidade Então Realmente a pessoa Vai se sentir confortável Vai ficar bem Então isso é importante Deixa eu perguntar uma coisa Para vocês Que todo mundo quer saber Aqui com certeza Qual que é a metragem Disso daqui Qual que é a metragem Dessa aqui tem Vinte e três A gente fala vinte e três todos Então assim Vinte e três De cada tem vinte e dois Deve ser vinte e três Deve ser vinte e quatro e meio Na verdade Porque é um quadrado É Sabe o que é um quadrado? Eu estava falando No espírito Ela ficou exatamente um quadrado Exatamente Você sabe a metida Daqui até lá? Não Deve ser tipo Vai, cinco? Dez Aqui deve ter cinco Então são cinco por cinco É, mais ou menos Vai mudar alguma coisinha Ou seja Pessoal Isso aqui é um quadrado É, mais ou menos aí É cinco por cinco Porque tem a parede Que acaba dando Que ficam vinte e dois Vinte e três Pelo que eu contei É isso Vinte e cinco Pessoal Mas é que é quadrado Então Existe um ambiente quadrado É o que você pode fazer E você fala assim Aqui eu faço Quatro e vinte Quatro e vinte Olha lá Então vocês viram Que é bem Fica bem amplo Bem não Essa ideia Que vocês fizeram Quadradão O banheiro do canto Aqui, ó A porta Já está no escolarismo Quando existe, né? Já está no escolarismo Já está com o gabinetinho Eu acho que A gente vai copiar Esse gabinetinho De vocês Ganhei uma, hein, Edgar? Uma coisa interessante Em mobiliar É assim Isso é uma É um conceito Porque o que ela só fala É assim Quando a pessoa chega Ela vê mobiliada Ela se imagina morando Então, para quem está locando Para o negócio A locação Faz muito sentido Você criar Uma situação Onde a pessoa Vai se sentir confortável E eu A gente pode fazer Isso daqui um ano Para a gente falar de novo Isso daqui Eu acredito que vai ajudar A construção Do relacionamento Com o inquilino Pelo fato Que Hoje existe Uma nova forma De se fazer negócio Com o mundo Todos os tipos De negócio E eu acho Que a locação Não vai para esse caminho Que é Você clima O ambiente legal Para a pessoa A pessoa Ela vai te ver Não com olhos De alguém Que só recebe Uma locação E não tem nada Para proporcionar Como a gente Quer entregar Com a internet A gente vai ter Um pacote Menino de internet A gente vai colocar A câmera E vai deixar O inquilino Ter acesso A essa câmera Para a pessoa Ter essa sensação De segurança Falar Pôs Está tendo algum Movimento estranho Na rua Ou não está Se acontecer alguma coisa A gente espera Que não Mas a gente Dê lá Um backup De 15 dias Para gerar Uma segurança Para a pessoa Então a gente Entende Que mobiliando Criamos estrutura Como câmera Como internet A nossa relação Vai ser duradoura Então a gente Não tem inquilino Que vem aqui E mora em 90 dias A gente quer que fique aqui 2, 3 anos De repente Um ciclo de faculdade Alguma coisa assim Então a ideia Do negócio É essa E deixa eu te perguntar Você já Tem um time Como que eu posso dizer Você já trabalhava Com isso Ou você já aluga A casa Tem essa Essa experiência Porque do jeito Que você falou Apareceu Seria uma pessoa Que tem muita experiência Disso aí Você já tem Em outras casas O começo da corretora Quando eu comecei A trabalhar Com os seguros Eu tive acesso A uma pessoa Que veio do Nordeste Que Uma história De vida incrível E essa pessoa Tinha 50 Pequenos Imóveis de locação Ele fez uns Predinhos Deslocou E eu fazia um contrato Para ele Então eu fui Entendendo com ele Como é que funcionava O Cláudio já tem Uma experiência De um imóvel De ele locado E a gente também Cuida Na área de garantias De algumas imobiliárias Então Seguro fiança Então esse dia a dia De locação Já é uma coisa Muito próxima Da gente mesmo Mas se é o mesmo Você não tem Mas se é a primeira vez Mas o homem Já está com uma batata Parece que ele já tem 50 anos Só que eu não tenho Uma batata De muito batata Mas você vê gente Às vezes Por uma pessoa Terceira Que você pegou Essa batata Você vê Porque ele falou A ideia dele É de pessoas Que tem muitas Muitas casas Há muito tempo E eu acho Que é o que Todo inquilíbrio Procura Pessoas que não Visem ele Só pelo dinheiro De eles E sim Uma troca Ele paga Mas ele é bem É bem atendido Vamos dizer assim Acho que hoje em dia É o que todo mundo Acho que é essa Para pagar Obviamente as pessoas Precisam de um dinheiro Mas poxa Tem um pouco de compaixão Com o InfoSmart Sim Acho que ele Vai responder O Clelson e Marcos A gente pode falar Sobre a sacada Do seguro-fiança Ou é um segredo De vocês Não É uma ideia Que vocês estão pensando Vocês podem contar Para a gente O que vocês estão pensando Sobre a garantia Do imóvel Resumidamente Existe um produto Da Porto Seguro Que ele dá Uma garantia De 30 meses Então isso quer dizer O que Quando a pessoa O inquilíbrio Deixa um aluguel É aberto A Porto Garante Pagar pelo menos Até 30 alugueres O pulo do gato Está onde? Geralmente a Porto Tira esse inquilíbrio Que não paga Com prazo Entre 6 e 8 meses Ou seja Você tem uma garantia Muito maior Do que na prática Você realmente precisa A Porto Criou um segundo produto Esse produto dá Uma garantia De 12 meses Que é mais barato Muito mais barato Acho que isso daí É um assunto Que a gente tem que fazer Um vídeo específico Sobre isso Porque é um conteúdo Bem longo Que aí eu espero Que você consiga Passar pra gente E pros nossos espectadores Pra que eles aprendam Assim como a gente Tá aprendendo aqui também Com vocês Você toca esse vídeo Com a gente Então A gente vai fazer Esse vídeo aqui Com esses dois monstros Aqui E vamos postar aqui No nosso canal Pra vocês verem Espero que vocês gostem Dessa nossa ideia também Tá bom? Então bora continuar A nossa empreita Que não é mais nossa É de vocês Na verdade Então bora lá Vamos lá Faltam mais uma A gente já fez aqui O lado Só o topo de uma Agora Essa aqui Ó Aqui é Mais ou menos Ou menos Uma estrutura Só que por conta Da reflexão Do terreno Tudo E essa aqui Ela se vê que ela Ficou um pouquinho Mais ampla Ficou maior Ela ficou Contrada Nos banheiros Que as outras São aqui O banheiro Que tá lá Você vê que essa parede Aqui Ficou bem Bem ampla A geladeira Tudo aqui Aqui você já tem A refeição Já tem A bancadinha Pra fazer A manhã O posto de ranta Aqui você tem Bom, vai dizer Vamos pôr Provavelmente Um banheiro Aqui Quando a gente põe Na cama Essa banheira A divisão Geralmente tem Desalfazes No armário No sofá Que tal E qual que é a metradinha aqui? Essa daqui Ela tem 24 e meio 4 e 5 Para as quadras Nossa, isso é grande É tomada E tudo Compratando Não, mas É uma coisa Que o Paulo Você preocupou bastante Eu vou colocar Tomada Em vários pontos Porque é um conceito Você pode mudar Em qualquer momento Então, de repente O índio está aqui A gente entregou A cama toda ali em casa Mas No dia a dia dele Faz mais sentido Ele tem a cama Mais de casa Sim, sim Ok Tem tomada ali Ele pode pegar O celular de noite Ali também Tem tomada Tem tomada Ali no Geladeira Geladeira Tudo legal E vem ali Algum elétrico Com o mestre ali Um Fiquei escalar Algumas coisas Que é como a gente Assim Falando no qual Desculpa De corrigir Falando no qual No começo do vídeo Você falou pra gente Que poderia abrir Quanto foi gasto Quanto foi de obra E como vocês fizeram Com o livro Acho que isso daí Pra muita gente É válido Porque às vezes A pessoa tem uma casa E no fundo Ela tem um espaço O que ela poderia gastar O que ela gastaria Obviamente Que tinha uma Medíbula Que vocês falaram Existe Tinha uma certa estrutura A gente Fundação Tinha tudo Tinha tudo Parede Tudo Parede Todas as partes Sessuais A gente manteve E a gente só acrescentou Pra fazer a divisão Dos espaços Como você fechou Com o Paulo A gente fechou Com ele Com um valor De inicialmente 90 mil reais E aí a gente Pediu pra colocar Algumas coisinhas a mais Representadas a mais Que acabou Chegando Mais uns 100 mil reais 100 mil reais Chá pra mão Gente médica Tudo A gente não Só correr atrás De cabeamento De Conduíte De pedra De janela De porta O piso É tudo Tudo dele Tudo dele Nossa sensação Se ele tem um homologado Foi o médico Que está usando porcaria Aqui Por um acaso Está aqui O piso O piso Também O piso O piso Também Já o assunto O piso Quem faz mal feito Faz vocês Dentro do que a gente Conversou com ele Na época A gente já falou Você vai pegar um piso De repente Mais barato De 20, 30, 40 reais Como foi aquele detalhe Do coelho Que a gente falou Mas Isso não é estrutural O estrutural Não dá pra ter economia Então a gente Partiu pra esse lado E isso já foi acordado Antes de bater o martelo E nesse centro Ele fez 3 centímetros De cima Sim E mais a divisão Que era a divisão E a estrutural De baixo Só tinha um banheiro Na casa Então O que é que não Não A banheira De lá de cá De lá de trás E a gente Não roubo A banheira pra frente Então mudou tudo A banheira A banheira Tem que mudar Tudo Porque era muito ativo Também Então ele colocou Tudo em caminhamento Novo Tudo certinho É laje Tem que fazer Tem que fazer a laje Aqui Fazer o corredor Aqui fora E sentar aqui Na verdade O defeito ele Nossa Bem bacana Se você for ver bem Isso aí Muito barato Obviamente Porque 100 mil reais Pra você ter Praticamente 5 reais Com o material Com o material Isso aí Bem barato Eu até me espantei Agora Para pagar foi duro Não Para pagar foi duro Aqui também Você consegue Que nem a correria Que eu dou também Quem acompanha Nosso canal Eu tenho que fazer Essa parte Eu tenho que comprar O fio Eu tenho que comprar Eu mantenho a obra Eu abasteço a obra Textural Você já não tem Aqui A gente tem que Essa parede aqui Por exemplo Aqui Não sei se dá Para ver direito Mas aqui é uma textura Que a gente vai Colocar uma cor Diferente Para dar um destaque Tanto muito branco Então a gente está pensando Que cor A gente vai colocar E tudo mais Quiser O pessoal Quiser deixar Dica Dica Vamos ajudar O Cleuson Gente E o Marcos A gente está tudo de uma cor Cada megalhinha de uma cor Essa parede aqui A gente vai falar Uma cor Para dar um Um destaque E qual a ideia de eu Deu aqui para vocês? Então as unidades aqui de cima Vai ser R$1.150 E as unidades de baixo Porque é maior O espaço Tem aquelas divisões Tudo E a gente vai Deu em R$1.350 A de baixo A bolsa É Já com toda A estrutura Mobilhada Com a A internet O Vem Já O Vai ter O O O O O O O O Ou Ou Eles Transformaram Uma Como que era Para trás Uma A edícola A edícola Quanto que era a média Que era a média De R$600 A R$600 A R$900 A R$600 Só vinha R$600 De R$600 A R$900 A gente transformar Em cinco casas Na média De R$1.100 Cada um É A gente faz as contas Vai dar R$6.100 Mais ou menos R$6.100 Gente Olha a diferença Tudo dividindo as casinhas E isso Sem um chê E um sobrado Lá da frente Que ainda tem um sobrado Lá da frente Que um dia Nós chamamos De fase 2 Fase 2 É Fase 2 A gente está chique É Não é mais Gato do Vitória É Fitnet É Lodge Coisas chiques Mas é isso aí Pessoal Então vocês Vê que Eles conseguiram Mudar Um rendimento Pequeno Para Triplicar Quatro Não Nem sei quanto Seis vezes Por favor Gente Parabéns Pelo E Pela ideia Pela coragem Porque É o que a gente Sempre fala É muito fácil Falar Criticar Colocar Impecilhos Isso é fácil Agora Jundar o negócio Na mão do Pedrão Falar Meu faz E sem Às vezes ter todo o dinheiro E fazer E executar Inclusive Quanto tempo De obra Que foi Então Deu uma Atrasada Por conta Do Covid E tudo mais Era para ser Entregue Nos meados De outubro Mais ou menos Era para ser Entregue Mas O Paulo Estou pegando O Covid Ficou um tempo Afastado Teve um Que acabou pegando Afastando Todo mundo A gente Acabou pegando Eles Então Então Teve alguns Pesquinhos Mais Tudo bom Mais ou menos A gente começou Em julho Julho a agosto Julho a agosto Então Vai acabar agora Em Março Começou de março Para ter Anão De três Vem É Não tem como Ficar feliz Quando você chega Você ainda Não está acabado Mas Está quase Você fica Geralmente Quando eu venho Aqui Eu vou embora Todo Radiante Chega Você se orgulha De você mesmo Eu sinto isso Quando a gente Vai lá A gente se orgulha Da gente É muito Muito negado E tem parte social Também Porque num momento Tão difícil Do mundo Do país Você está investindo Você poderia deixar O dinheiro lá Para uma urgência Você vem Você joga para cá Coloca tudo que você tem Não tem Você chega aqui Tem quatro pessoas Trabalhando Você está gerando Um emprego lá Quatro famílias Tem um aspecto social Também importante E também As pessoas Cinco famílias Que vão morar aqui Também Que às vezes Elas saem de uma casa maior De uma casa menor Então querendo ou não Ou de uma casa Mais simples De cada pessoa que está vindo Mas a gente Querendo ou não Ajuda É ajudado Com aluguel Mas ajuda também O pessoal A diferença Posso só encerrar Com uma pergunta A gente falou bastante Sobre a sociedade E aí vão perguntar Tá Eles são sócios Mas é o que? 50 a 50? Investe o mesmo E ganha o mesmo? A gente É tipo 50 a 50 50 a 50 Quando um não tem o dinheiro Do mesmo Do outro 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 A gente A gente tem uma parceria Muito forte A gente não tem Muita divisão Assim Do dinheiro A gente não A gente não se apega A isso É por isso que está certo A gente se apega No mundo todo A gente está Com um projeto X Que vai gerar Uma partida A vida melhor Para a gente Para as nossas filhas Para as nossas esposas E Vamos para cima Vamos para cima Quanto precisa? Puts Deu Sei lá O graça Que deu 100 mil Pois é Porra Possível Expor 50 40 Outra Põe o 60 Beleza Lá na frente A gente Mata o 10 E está tudo certo A gente nunca sabe O que está devendo Para a gente Mas alguma A gente Mas fala Pronto A gente está Certo Que bom Parabéns Pela sociedade De vocês Que é algo Que tem Um certo Mito Por trás Todo mundo Fala de sociedade Não vai Não vai Não vai A prova viva Que diz Que vai E que está Dando certo Estão crescendo Assim como Às vezes Tem sócio Em primaria Mulher Que é o meu Caso da Emily Querendo ou não Somos casados Mas trabalhamos Juntos Construímos Juntos E tudo Que a gente Quer Junto A gente Faz Quando Não Quer Não vai Não vai Não vai Então É isso aí Não tem Não tem A menos Às vezes Você não tem Todo o dinheiro Mas tem Uma pessoa Que daria Para ser Seu sócio Vai Para cima Porque além Desses investimentos Esses homens Têm um monte De investimento A mais Tudo assim Na sociedade É muita Coisinha Eles são Bem Valucos Mas vai Para cima Não tem Medo Ah Mas são Ricos Não são Ricos Vamos deixar Bem claro Que não São Ricos O Cleuson Não tem Uma motinha Que é O que você Trabalha Tem uma Fila Recém Nascida Também Então Não só Tem um milionário Que a gente Está conversando São pessoas Gente da gente Gente boa Gente Que não tem Tanta condição Financeira Mas tem Coragem Então É isso aí A gente tem Coragem Se Deus quiser Vai dar certo Lá no final Que ele me Contou Ontem Foi Que é Como é que fala A aposentadoria Dele Ele está nos Quarenta e sete Né Que você Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Há Você Há Sucenado Há Claro Eu não estou nem sabendo Mas eu também quero me aposentar Sempre que é nesse caminho Que a gente está indo atrás E vamos juntos Espero que quem está nos assistindo Tenha coragem também E vá para cima Por mais que não queira aposentar Mas queira ter uma renda Uma tranquilidade um pouco maior Tá bom Então é isso aí Muito obrigado Por receber a gente Por dispor do dia todo Aqui com a gente Amanhã Espero Não ter atrapalhado tanto Sabendo que atrapalhou um pouco Mas cara Obrigado mesmo Obrigado pelo carinho de vocês E obrigado por receber a gente Aqui todos Que estão aí nos assistindo A gente que agradece A gente que agradece A gente que agradece A gente ter vindo Mostrado nosso entendimento Para inspirar Outras pessoas também A não ter medo de investir De fomentar a economia Nosso país Que a gente que faz Economia na verdade Então não tem que ficar esperando o próximo Qualquer governo que vem A gente tem que fazer a nossa parte Então Meu, a gente graças a Deus Vai da nossa Que a gente está vendo vocês E que mais gente Faça Para chegar mais no grego Que é o que o Marcos falou Então a gente faz Mas a gente Ajuda muita gente Que está agregado Que Acabe entrando no processo Então eu agradeço a vocês Aí Pela Também fazer O entendimento Com vocês E ter vindo Mostrado nosso Obrigado Sensacional Agradeço muito E parabéns Para o sucesso do canal E curto bastante Como eu falei Sou fã E é uma honra Estar participando Obrigado Então é isso aí gente Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir De se inscrever no nosso canal Que isso aí Ajuda A mostrar O nosso canal Para pessoas Assim como eles Ou como vocês Que não conhecem O nosso canal Tá bom Então até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau Gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí